O senhor está assumindo a ProSergs. Quais são as prioridades da ProSergs para 2024? As prioridades são os seus investimentos direcionados para três áreas definidas pela ProSergs, evidentemente em concordância com o governo do estado, área de segurança, área de educação e área de saúde. O governo do estado quer cada vez mais e faz aportes financeiros da ProSergs para que nós possamos ter no Rio Grande do Sul um governo absolutamente digital. Este é o grande desafio, este é o objetivo da ProSergs e principalmente direcionados para essas três áreas. Quais são as principais contratações que você acredita que a ProSergs fará em 2024? Todas aquelas contratações necessárias para que possamos desenvolver os projetos dessas três áreas. A permanente modernização, a permanente atualização que a ProSergs tem por esse objetivo e quando ela participa de encontros como este, ela tem também o objetivo da troca de experiência, do ganhar no conhecimento daquilo que está sendo realizado em outros estados, o que pode ser avançado em termos de Rio Grande. Essa relação também, acho que muito transparente com os fornecedores, que são parceiros para que nós possamos desenvolver os projetos. Uma das questões mais importantes do mercado de TIC é a compra como serviço. E aí as ProDs têm um problema, porque na maior parte das vezes a compra como serviço entra como custeio e não como investimento. Qual é o equilíbrio entre custeio e investimento para se garantir que se tenha preços baixos, para que se tenha as vantagens da compra como serviço? Esse é o grande desafio das ProDs, é que possa haver este equilíbrio do custeio com os investimentos. Não adianta nós simplesmente acelerarmos a questão de investimento se ela estiver desassociada com o custeio. Então o serviço é essencial para que nós, principalmente, e falo em termos de ProSergs, porque ela atende todas as secretarias do Estado. Ela atende os 497 municípios, aqueles programas que o Estado desenvolve para esses municípios. Ela inclusive atende até, faz serviços para outros estados. Então nós temos que manter este equilíbrio e tentamos manter este equilíbrio. Cada vez mais nós temos um custeio alto, evidentemente que sim, porque na medida que começamos a nos projetar para o mercado, a aumentar a participação da ProSergs no mercado, mas eu tenho também que fazer a busca de investimentos para que possa contemplar a qualidade do serviço. Esse é o nosso desafio e para isso me parece que a ProSergs está muito bem preparada pelo trabalho que tem sido realizado. Eu recém assumi a empresa, mas é uma empresa muito redonda, uma empresa que está madura, é uma empresa que está muito bem conceituada. Ela tem o seu dinamismo necessário pela importância que ela tem no governo e, principalmente, é uma característica, acho que isso tem que ser saudado do governador do Estado, porque ele olha, ele enxerga a questão digital com muita importância. Ele quer cada vez mais fazer com que o cidadão, que os serviços possam chegar aos cidadãos na questão digital. Então isso necessariamente vai te obrigar a ter um custeio maior, porque nós vamos ter uma atividade muito mais intensa e necessariamente investimentos para que nós possamos fazer essas ações serem realizadas. As PRODs estão recuperando o seu protagonismo no mercado de TIC. No caso da ProSergs, como é que você entende esse momento para 2024? Eu vejo com muita alegria, porque quanto mais a valorização pela sociedade, quanto mais ela enxerga a empresa, porque em empresa pública, normalmente, o cidadão tem uma certa restrição. Sempre se diz que o mercado privado consegue fazer com mais velocidade, com mais rapidez e com custo mais barato. Quando nós começamos a mostrar, claro que o custo público é existente e não dá para negar, mas nós possamos mostrar a velocidade, a eficiência no trabalho, no serviço, na atividade, e isso começa a criar uma nova cultura na sociedade. Claro que depende muito dos seus governantes. É importante, aqui hoje, nós ouvindo a participação de todos os estados, fico muito contente quando eu vejo que os governantes estão cada vez mais investindo, estão cada vez mais valorizando, até transformando autarquias em empresas públicas, às vezes tirando de secretaria e dando uma autonomia para essas empresas, no caso da ProSergs, por exemplo, que tem autonomia absoluta, isso é importante, porque há uma demonstração de credibilidade, há uma demonstração de confiança do poder executivo e há uma valorização, necessariamente, do reconhecimento da sociedade que aquele serviço, aquela atividade é bem realizada.